Quando eu conheci a Mary Kay, me apaixonei Seguindo as dicas da iniciadora Início perfeito, fui estrela, eu me transformei Logo me tornei uma diretora Eu liderei, iniciei, hoje eu amo Mary Kay Posso crescer, desenvolver Mary Kay, Mary Kay Podemos sim, enriquecer, tanto eu quanto você Todo mundo começa igual, você eu sou Casey na mão Como eu amo Mary Kay Qual o tamanho dos seus sonhos, só você sabe É só querer e acreditar Seja estrela, safira, rubi, diamante E se quiser, seja esmeralda Eu liderei Com seus sonhos, só você sabe Com seu sonho, seu sonho, seu sonho, seu sonho É só querer, desenvolver E ir crescendo muitas vidas Chegar ao topo, eu vou chegar lá Com seu sonho, seu sonho, seu sonho, seu sonho, seu sonho Por seus sonhos, seu sonho, seu sonho Por seu sonho, seu sonho, seu sonho, seu sonho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho